Outro dia eu vi uma banda de uns amigos meus, que é a banda Viva a Noite. Que é a banda que se apresentou. Deus quer que vão pro programa do Faustão. Eles fazem shows em lives corporativas. Cara, eu vi um vídeo deles tocando com a Vanessa Jackson. Lembra a Vanessa Jackson? Claro, claro. Cara, a Vanessa Jackson eu tô cantando pra caralho, bicho. E assim, e aí a gente relembra da Vanessa Jackson como ganhadora de reality show. Sim. E aí a gente cai naquela velha coisa. Não adianta você ganhar reality show. A Vanessa Jackson, por exemplo, era uma tremenda cantora. Se tivesse tomado as decisões corretas em termos de repertório, ela poderia ter se transformado numa extraordinária artista. Porque não adianta você ser só extraordinária cantora. Como a Vanessa Jackson era. Faltou a ela tomar decisões artísticas. Ser bem assessorada. Ser bem produzida. Ser bem produzida. Então, porque aí a pessoa pensa em estouro instantâneo. Não vai acontecer isso. É um comércio. A gente nunca pode se esquecer disso. Sempre é. Sempre é. Só que às vezes, eu acho que hoje em dia a gente tá vivendo que o comércio fala mais alto que o lado artístico. Então, eu vou dar um exemplo, Régis. Não, o comércio popularesco fala mais alto do que o comércio. Que é surgir a danciência da música. É, exatamente. A música pra preencher um espaço comercial e não um artístico. Olha, a gente ficou sabendo disso, ficou ciente, isso tem prova, tá aí nas notícias, de uma coisa absurda. É, algumas produtoras e produtores de elenco, isso agora no lado artístico de atuação, estavam convidando alguns atores pra fazerem teste, somente aqueles que possuíssem mais de 10 mil seguidores. Nossa, que deprê. Isso é uma estupidez, isso é uma estupidez. Não faz o menor sentido. Isso é uma estupidez, cara. Porque assim... Horrível, isso é desumano, cara. Não, não, não. Não é que é desumano. É muito pior que desumano. Porque é a constatação final, cara, de que qualidade não importa. Exatamente. Exatamente. Entendendo? Não me interessa se você é bom ator ou se você é bom atrista. Eu quero saber se você é... Porque é uma coisa que às vezes eu falo isso nas entrevistas e as pessoas não conseguem entender. Existe uma diferença entre você fazer sucesso e ser famoso. Completamente. Hoje todo mundo quer ser famoso. Todo mundo quer ter um milhão de seguidores no Instagram, mesmo que ninguém saiba quem a pessoa é. Todo mundo é desesperado pra entrar nessa merda de Big Brother. Desesperado. Inclusive você ficou ofendido quando fizeram uma montagem sua. Tremendamente. Não, eu não fico ofendido. Eu até levo numa boa, mas assim... As minhas redes sociais elas são os locais mais tranquilos do planeta, cara. Tá. Porque a minha tolerância é Coreia do Norte. Talebã. Gente apareceu lá tentando encher meu saco. É bloco. Boa. Tá certíssimo. Entendi. Talebã. Coreia do Norte. Quim Jumim. Entendeu? Método Quim Jumim é ser feliz. Então, o que que acontece? Aí fizeram um monte de montagem. De coisa. Dizendo que já tava certo. Pegaram uma foto minha de um programa que eu fui lá na TV Gazeta. Fizeram a montagem. Montagem ficou legal. É o Cassino. Eu conheço ele. É o amor de pessoa. É. Então, ah, legal, né? Tchau. Tchau. Porque é ele. Ele te ama. Não, não, não. Não sou eu. É uma brincadeira. É interessante. Muito divertido, né? Bloco. Ah, mas você é um cara legal. Ah, aí imagino. Não tem bloco. Aliás, é uma coisa impressionante como tem gente, por exemplo, que, porque você sabe, rede social, o cara tem 17, 18 perfis. Ah, sim. Especialmente esse tipo de pessoa que é bloqueada. E aí, quando eu bloqueio, aí vem muita gente com outros perfis dizendo, ô, não sei o que, fiz uma brincadeira lá e tal. Ah, eu não devia, não sei o que. Pô, me perdoa, não sei o que. Pô, me desbloqueia. Eu falo, desculpa as aceitas. Bloqueio, mantido. Bloquei o outro também. E não enche o meu soco, senão eu bloqueio isso aqui também. Não, zero. Tolerância zero. Então, é uma tranquilidade pra mim. É, porque graças a Deus você não quis precisar desse público, você não precisa desse público. Graças a Deus é graças a você. Você tá aí, o seu trabalho. Não, eu não preciso ser seguido por débil mental. A gente falou de funk. Não, vai seguir lá esse BBB. Vai seguir a Juliette. É, vai seguir a Juliette. A Juliette tá cantando, a Juliette tá cantando agora. Ah, é verdade. A Juliette tá cantando. O que você achou, né? Olha, o pouco que eu vi da Juliette me surpreendeu. Me surpreendeu. Porque é muito pior do que eu imaginava. Eu fiquei muito surpreso. Fiquei muito surpreso. Porque eu imaginei... É, eu imaginei. Você vai se meter a cantar, né? Você saiu do Big Blood. Não, imagina isso aí. Imagina. Cara, você fazer parceria com o Luan Santana é... Você fazer parceria com o Ornitorrinco. E aí, o pouco que eu ouvi da Juliana... Juliana? Juliette. Nossa Senhora. E eu fiquei muito... Eu não vou dizer triste, porque seria um exagero. Mas eu fiquei decepcionado por ela ser chancelada por gente como Gilberto Gil, cara. Sabe? Os caras fazendo musiquinha. Cara, Gilberto Gil, bicho. Tenho certeza absoluta que o Gilberto Gil foi fazer aquilo. Provavelmente pra não ser cancelado. Porque hoje as pessoas fazem as coisas pra não ser cancelada. É. É verdade. É verdade. O temor pelo cancelamento faz com isso. Que a gente renegue as próprias vontades. É, caramba. A Juliette também canta nada, bicho. Cara, se a Juliette fosse participar do programa do Raul Gil... Ah, sim. Não. Se a Juliette fosse tentar ser caloura do Raul Gil, tomava uma gongada federal. Imagina. Ainda naquela época tinha... A queria ter um bongo. Não tem brincadeira, imagina. Mas, de fato... Que surpresa mesmo. Muito pior do que imagina. E o que você acha que precisa pra ser uma boa cantora? Porque rolou uma trend comparando a Juliette com a Elis Regina. Jusco, meu Deus. Comparou uma... Não, não. Não tô zoando. Não, não. Quem criou isso... Não sei quem criou. Não, não. Quem criou isso... Muito provavelmente... Tem, no lugar do cérebro, um alpiste. Um alpiste. São vários alpistes. É um alpiste. Porque não tem. Essa comparação é pornográfica. Eu tô tentando lembrar. Se o Will conseguir achar no computador, os comentários, os argumentos são sorriso. O sorriso é o mesmo. Bom, musicalmente... Não, é o primeiro argumento. O sorriso é o mesmo. Segundo, elas foram negadas. A Elis Regina passou perrengue no início da carreira. Ninguém deu chance pra ela. E ela tava comparando com ela no BBB. O perrengue da Juliette foi ser rejeitada pelos participantes do reality show. Cara, isso é mesmo... Não, cara. Imagina. Se você comparar com a Elis Regina, não tem cabimento o negócio desse. É a mesma coisa você falar que um golfinho canta melhor que a Elis Regina. É o que?